A Câmara de Lisboa decidiu proibir a circulação de autocarros turísticos no centro histórico da cidade. A medida entra em vigor esta terça-feira e pretende aliviar a circulação rodoviária, a emissão de gases poluentes, a degradação de monumentos e os impactos negativos na qualidade de vida dos moradores. A partir de setembro, a proibição vai estender-se ao eixo Cacho de Sodré, Rua do Alecrim, Príncipe Real e Largo do Rato. Os operadores turísticos e associações do setor não concordam com a decisão que consideram prejudicial para as empresas de transporte, agências de turismo, restaurantes e hotéis.